Um sobrevivente que quer ajudar outros a viver. Roberto Canessa foi uma das 16 pessoas que sobreviveram à tragédia aérea dos Andes Chilenos em 1972. Hoje ele é cardiologista pediátrico e decidiu colocar a mão na massa diante da pandemia do novo coronavírus. Quando vi que as pessoas no mundo morriam com sede de ar, me fez recordar da montanha. Quando vi meus amigos que não podiam mais respirar e disse, não, isso não pode me acontecer de novo. Canessa desenvolveu primeiro um ventilador mecânico rudimentar inspirado em um aparelho israelense. Depois se uniu a engenheiros de robótica e médicos para desenvolver uma versão mais sofisticada. O laboratório neonatal da Universidade Pública está testando os equipamentos. Colocamos um porco recém-nascido de forma experimental em uma situação de UTI e pudemos monitorar todas as variáveis que podem ser estudadas normalmente para saber como as doenças se comportam. Os ventiladores custam cerca de 1.200 dólares, um valor baixo em comparação com os tradicionais, e são financiados por doadores privados. Se forem aprovados, os respiradores podem ajudar os hospitais do Uruguai se os casos de covid-19 dispararem. Então, eu falei, vamos fazer isso.